A noite da terça-feira do basquete iniciou no ginásio do SESI assim. Em quadro, Bauru, quinto colocado na temporada regular com 21 vitórias e 11 derrotas. E o Pato, o décimo segundo colocado na primeira fase, uma campanha de 12 vitórias e 20 derrotas. Bauru e Pato se encontraram duas vezes na temporada regular, com uma vitória para cada equipe. A partida foi bem disputada. O primeiro quarto, o Pato venceu 25 a 20. O segundo ficou no empate 10 a 10. O terceiro seguiu no empate 16 a 16. O quarto e último período, o Pato venceu por 21 a 17. O placar fechou em 72 a 63, nove pontos de vantagem e muita festa na torcida. O Pato venceu o primeiro jogo da série, melhor de três das oitavas de final do NBB. Nosso objetivo, independente de tudo, é sair com a vitória. Batalhamos até o final. E a equipe está de parabéns. A gente conseguiu ir para o nosso ritmo, que é bastante intensidade na defesa e no ataque. Correr bastante. A gente sabe que eles tinham uma rotação um pouco menor que a nossa, então a gente pôs o ritmo máximo possível para chegar no final eles cansados e a gente bater, martelar essa vitória aqui dentro de casa. A gente já sabia que esse é um jogo truncado, que esse é um jogo difícil. E a gente conseguiu sair vitorioso na defesa. A gente sabia que o jogo ia ser decidido na defesa, lá atrás. E foi isso que a gente fez. A gente se vem treinando essa semana toda para parar o time deles. A equipe paulista conta com a vantagem do mando de quadra no segundo jogo. A gente já esperava um jogo difícil aqui. O primeiro jogo do primeiro turno foi dessa forma. Acabamos saindo derrotados. Sabemos da força do Pato, mas também sabemos da nossa qualidade. Trabalhamos a temporada inteira para ter essa vantagem em casa e vamos trabalhar duro essa semana para o jogo na sexta e no domingo. O resultado deixa o Pato a uma vitória das quartas de final do NBB. O jogo da noite da terça-feira foi o terceiro confronto das equipes, com duas vitórias do Pato e uma para o Bauru. Nada ganha. A gente sabe disso. Para fechar a série tem que ter dois jogos. A gente sabe que lá não vai ser nada fácil. Como eu falei antes, é um time de tradição, é um time pesado, é um time que também não aceita, é um time vitorioso. E a gente está querendo quebrar isso aí para ver se a gente consegue, pela primeira vez, fazer história e passar para uma quarta de finais. Vamos com o pé do chão. A gente sabe que fez um jogo sólido, principalmente do lado da defesa, mas que tem muita coisa a melhorar, principalmente em termos de aproveitamento. O ala, armador gemadinha, fez 21 pontos. Foi o cestinha da partida. 12 foram cestas de 3, 8 rebotes e 5 assistências. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 21h, em São Paulo, no ginásio Panela de Pressão. A gente sabia da importância do primeiro jogo, numa melhor de três. A gente vai com a moral para a Bauru. A gente jogou a pressão toda para o lado deles agora. E agora é viajar, tentar descansar o máximo possível para tentar fechar a série lá. O Pato Basquete já viajou para a Bauru. Se o Pato ganhar, fecha a série e avança as quartas de final. Em caso de vitória do Bauru, haverá o terceiro jogo a ser disputado em Bauru, São Paulo, no domingo, às 18h. O Pato, o Pato, o Pato, o Pato!